Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês as minhas plantas coloridas. Foi um convite feito pelo Marcos do canal Suculentas Vício do Bem e hoje eu quero mostrar para vocês as minhas suculentas coloridas, verde, limão, amarelo, roxo e marrom. Então, venham comigo para ver como que estão as minhas. Vamos começar com esse aqui ó, é um Ripsalis, tá vendo? Eu acho que é Ripsalis, né? É um verde muito bonito, um verde-limão, lindo. É um verde lindo. Eu acho que ele é um Ripsalis, é diferente de todos que eu tenho, olha que lindo. Fez esse caço e eu enquadro ele na categoria de verde-limão. Essa rúbila também ó, lá no centro, que eu tô bem longe dela, lá no centro, ela é bem verde, né? As pontas dela é amarronzada, mas o centro dela é bem verde, um verde maravilhoso, um verde-limão. Aqui nós temos um outro também que se enquadra na categoria de verde, que é o John Daniel. Ó, vamos olhar só as folhas dele por dentro, porque aqui ó, tem esse frisinho, mas lá ó, tá bem verde. Temos a pálida também, né? Ó, bem verde, um verde-limão muito lindo. Essa aqui não tá mais, porque ela tá mais na sombra. E eu tô gravando dentro do viveiro, gente, porque tá chovendo. Então lá fora eu tenho a matriz, mas agora choveu a noite toda, está chovendo bem, então não tem como eu ir lá fora. E se eu ficar esperando, de repente vai chover o dia todo e eu não faço o vídeo, eu tenho que pôr ele hoje. Então tá aqui ó, verde-limão. Verde mais claro, a gente tem essa híbrida aqui também, ó. Vendo? Ela é um verde muito bonito. No celular não tá mostrando o verde realmente que ela tem. Tem pruína lá, que tem até uma marquinha. As bordas dela avermelhada, mas o centro é bem verde. A Big Green, ó, bem verde. Essa jade, bem verde. Não é um verde-limão, mas é um verde, né? A Antíqua, verde. Fugiu um pouco do verde-limão. Amarelo, eu vou colocar essa jade variegata. Olha, esse aqui tá bem amarelo essa folha, tá vendo? Bem amarelinha, porque ela tem esses rajadinhos de verde, mas as pontas de fora é bem amarelo. Eu acho, que eu vou dar mais uma olhada, mas eu acho que eu não tenho mais nada, a não ser os variegatas, né? Amarelado assim, ó. É uma jade linda. O vaso tá precisando tirar os matos, ó. Porque tem muito mato, muito linda. Já tá uma arvoreta, ó. Muito bonita. A minha jade variegata. Minha crássula campfire variegata, ó, também. Tem bem amarelo nas bordas, ó. Então, vou colocar ela também na categoria dos amarelos. Olha como ela tá linda. Tá ficando colorida agora. Mas agora também no verão, né? Vamos ver como que ela vai agir. Se vai ficar bem colorida, se vai ficar esse meio termo, mas tá muito linda. Algumas partes bem verdinhas, ó. Não tem nada variegata. Mas aqui já tem uma bela frissura variegata. Então, nos amarelos, vou ficar por esses. E vamos partir agora para o rosa. O rosa, ó. Eu tenho a Purple Peel. Que enquadra no rosa. A Magic Red também, ó. É um rosa mais fechado. Mas ainda está com essas boas nuances de rosa. Tem a Silver Queen também, ó. Umas boas roseadinhas. A Linn também, ó. Bem rosinha. É um rosa mais fechadinho. Vamos ver outra ali, mais rosa. Deixa eu passar por aqui. Porque aqui está um emaranhado de vasos. Ó, a minha... Agora mesmo eu lembro o nome dela. Se não esquecer, né, gente? Essa aqui também, ó. Ela tem uns rosinhas. Tem um amarelo. Um verde. Lindona, lindona. A Rainbow. Então, ela também se enquadra bem no grupo de rosas. A Cupide também, ó. O rosinha. Já está puxando para o roxo. Essa daqui que eu acho que é a Texense rosa. Bem rosinha. Vamos ver agora. Ó, roxinho. Puxando assim para o... Rosa também. Essa aqui, ó. A Super Primavera. Ela está bem rosinha. Muito linda. Vamos achar agora roxo. Roxo, roxo, roxo. Vamos procurar. Vamos ver se a chuva vai deixar. Porque eu tive que sair do viveiro. Aqui, ó. Tenho a sombra. Está vendo? Ela está até sumida aqui no meio dos carvão. Muito escurinha. Tenho a tinta. Ó. Essa é a tinta, gente? Não. Essa aí é a Rodolfo. A Rodolfo está bem roxinha também. Não sei se está molhada. Vamos sair da chuva. Essa patinha de tartaruga também, ó. Ela tem bastante roxinho nela. Então, posso enquadrar ela no roxo. A Morane também, ó. Bem roxinha. Essa Rusby também está bem roxinha. A Leopoldina, ó. Eu acho que ela deu uma roxiada bem boa. Ela fica assim, um rosa bem roxado. Então, agora vamos para o marrom. Gente, marrom. Eu acho que a Marrogani se enquadra nesse marrom. E eu estava olhando aqui. Eu tinha tantas marrom. Mas devido a esses dias de chuva. E, é... Elas estão perdendo a coloração. Então, a Rainacada também enquadrava no marrom. Mas, agora já clareou, ó. A Lúcia, marrom. Deixa eu passar de lá para ver. Tive que pegar sombrinha. Porque eu não tinha nada marrom. Nas coberturas. Ó. A Lúcia, marrom. A minha Monalisa estava bem marronzada. Mas, aí, ó. Já clareou. Eu tenho uma aqui que estava... Gente, estava marronzinha. A coisa mais linda. Essa ela ainda chama híbrida marrom. As folhas de baixo, está vendo? Está bem marronzinha. Mas, ela já ficou verde. Então, já não enquadra mais. Ah, tem esse ônibus. Mas, também, ó. Já deu uma clareada. Está bem molhadinho da chuva. Graças a Deus está chovendo. Essa híbrida aqui também. Já clareou bem. Ela estava bem marronzinha. Ó. Essa híbrida. Está um marrom arrocheado. Então, gente. Eu acho que marrom ou marrom. Eu vou ter só a Marrogane mesmo. Porque já mudou muito. Essa semana foi uma semana mais tampada. A Black Prince. Aqui, marrom. Já voltei para o viveiro. Porque eu não achei nada marrom lá. Aqui tem mais Black Prince. Aquela outra híbrida ali, ó. Ainda está um pouquinho marrom. Então, aquele eônio lá do fundo é sempre marronzinho. Mas, agora, essa semana ficou pouco sol. Então, ficou marrom. Aquele ali serve. Aquele ali se servir, ó. Se bem que ele não tem nada de marrom, né, Matos? Aí, ó. Está em cima dos meus viveiros. Eu falo, tem que cobrir. Tem que fechar todinho para eles não entrarem. Porque eles fazem um estrago lascado. Outro aqui, ó. E aí, assim. Ah, tem uma marronzinha aqui, ó. O meu tapete persa. Ele está bem marronzinho. A flor dele tem marrom. Ó. Eu tinha pensado em mostrar as flores dos cactos em amarelo. Mas, com a chuva, elas estão fechadas. Ó. Meu tapete persa, essa época, agora, desbundou de beleza. Olha aí. Que coisa maravilhosa. Ele está abrindo várias flores. Vários botões ainda. Estou muito feliz com ele. Aí, meu colher de cobre também marrom. Então, gente, ó. Marrom. Tem só nuances de marrom. A Dark Vader. Mas, vou terminar por aqui. Terminar com essa linda flor do tapete persas. Que eu dedico a cada um de vocês. Muito obrigado, Marcos, por ter lembrado de mim. Não falei quem criou esse convite. Porque eu não sei. Eu procurei. Olhei nos vídeos dos amigos. Não achei quem foi que criou. Mas, quem criou. Sinta-se honrada pelo convite. Foi um convite muito bom. Marcos, obrigada. E fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um. Não pediu joinha. Não esqueça, gente. Joinha, joinha. Comentários. Deixe seu comentário. A sua dúvida. A sua dica. O que você quiser. E um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado.